Eu sei o que faz, é bonito ter te conhecido, abraço com a sua família, espero que consigamos nos encontrar, eu, você, Tony, a Roberta, a gente consegue dar continuidade com a amizade que estivemos aqui dentro, tá? Oi, Sheila, vim aqui só pra dizer o quanto foi legal te conhecer, tenho um grande respeito por você, você foi uma ótima competidora, a tua estadia aqui foi muito válida aqui pra todo mundo, a gente aprendeu muito a ser mais paciente, e o fato de você ter me dado bastante a vida, uma atitude muito louvada, mas acabou te prejudicando dessa forma, porque nada pra você ter ido agora. Bom, queria te agradecer por tudo, por essa mãe que você foi aqui pra mim, me ajudou em várias coisas, me deu vários toques, e de coração, muito obrigada, te desejo tudo, tudo, tudo do melhor aí fora, espero te encontrar de verdade, porque eu quero conhecer a Júlia, quero conhecer a sua família, o que eu quero dizer pra você, é a muda, 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 e os bons momentos que nosso grupo, que o Coelho passou, nos saiu juntos, contando histórias sobre família, sobre nossos filhos, valeu muito, um pouco tempo. O que eu quero dizer é que você é batalhadora, guerreira, uma mulher admirável, caráter incontestável, suas atitudes aqui dentro me fizeram ter muita inspiração, principalmente de autocontrole, de ter que engolir algumas coisas. Fiquei muito triste, realmente, que você saiu, mas eu desejo o sucesso da sua vida, desde o que eu estou fazendo. Sheila, eu ainda estou um pouco chocado, mas eu acho que a Carolina, o problema é que, além de você pegar a preferida, o jogo inteiro, você era uma pessoa que joga muito, você é algo que eu gosto muito, e a preferida da Bala ter voltado, mas o Bala foi triste do Bala ter voltado, porque eu estava achando que você ia voltar, e estava tudo na minha cabeça, mas não foi a forma de Deus que eu vi, você é uma pessoa que acredita muito nele, e eu gostaria que eu ia voltar para um certo aí na nossa história, que os seus sonhos, que o seu marido vão se perpetuar, vão acontecer, o que Deus quiser. Espero te encontrar logo em Salvador, e você em Brasília. Tô. Tô nervosa porque você virou as costas, espero que você veja no programa, as pessoas já estão falando, uma pessoa que suporta a falsidade, aí fora você vai poder ver. E quero que eu veja você, a fortuna, a transformidade, da nossa dança daqui, da academia, da nossa conversa, beijo minha família, para a goia. Eu gosto muito de você, hoje eu te conheço aqui, espero que a gente possa ter contato com o André aí, e tô triste, porque eu sei o quanto você queria isso, O quanto você se esforçava aqui dentro, você participava de todas as atividades, você se jogava, você conseguia ir com a casa, entendeu? Você tem um quadro longo, tentava organizar as coisas aqui, as igrejas, e você estava focada em dois minutos. Não é que você merece mais do que as outras pessoas, mas eu vi o seu esforço. E eu estava procurando para você ficar bom, meia e meia levante para você, mas eu nunca vou estar aqui para mim, mas eu tenho certeza disso, então eu estou a cuidar de mim. Eu não sei que você foi muito química lá dentro, assim como você era. O que as pessoas falam no momento de raiva, naquele momento é mais, sabe, o quanto eu me esforcei, o quanto eu quis ser amigo de todo mundo. E você é. Eu te considero uma grande amiga. Eu estive em momentos muito importantes, tanto ruim, quanto bons na vida da Sheila, não sei o que eu estou falando. Eu fui fazer algumas reportagens, quando a Sheila engravidou pela primeira vez, ela estava presente. Infelizmente, quando ela perdeu o Brian, também estava presente na casa dela. Quando ela ficou grávida da Julia, ela deu em primeira mão, eu disse, aqui no Hoje em Dia. E a Sheila sabe que quando a gente faz um programa de televisão, porque ela é minha colega, ela é apresentadora de TV também, da Record, faz o bom demais, tem um super programa. Ela sabe o respeito que a gente tem que ter, não só com o entrevistado que está aqui com a gente, mas com você aí de casa, com o telespectador. Porque a gente faz esse programa para você. E a gente tem que ter esse respeito. E eu sei que você aí de casa está esperando que a gente faça uma determinada pergunta aqui para a Sheila. Mas existe uma decisão em uma editorial muito maior que a mostra, que é da ilusora, da Rede Record, que é de não fazer essa pergunta para a Sheila. De respeitar a Sheila como mulher, como mãe, como esposa, como essa artista querida por todos nós. Eu sou mulher, e talvez no lugar da Sheila, por mim, não dou chato de ouvir essa pergunta agora, e eu também não quero ser a portadora dessa notícia. Se ela tivesse recebido essa notícia ontem, com a psicóloga da fazenda, sabendo do que se tratava, eu adoraria poder conversar sobre isso, mas aqui todos os nossos colegas que estão presentes. Mas como ela não sabe ainda do que eu estou falando, eu vou ser de casa, sabe? Ela vai saber daqui a pouquinho. E aí sim, Sheila, quando você souber dessa notícia, está tudo bem com a sua filha, só quero te avisar sobre isso, porque eu sou mãe e imagino que o seu coração vai ficando atento. Quando você souber dessa notícia, daqui a pouquinho, depois do programa, você vai ficar à vontade. Se você quiser vir aqui, as portas estão abertas para falar sobre esse assunto, ou não, porque eu te respeito como mulher, como artista, que é uma pessoa maravilhosa que você é. Ela estava confinada até agora, até meio-dia do dia de hoje, então ela não poderia saber dessa notícia. Então a gente respeita a decisão da casa, só que o nosso respeito maior é pela Sheila, ser humano, mulher, e por você, sabe, espectadora de casa. A gente queria passar, porque a gente deve isso para você, que acredita tanto nesse programa, que sempre fala da fazenda. Mas a gente deve essa Sheila também, eu jamais falaria sobre algo sem um acompanhamento psicológico, porque você de casa sabe que é uma notícia grave, que não se dá assim de uma hora para outra. Você vai saber daqui a pouquinho, mas está tudo bem com a sua filha, só isso que eu posso te dizer, tá? Não aconteceu nada tão grave assim como você pode imaginar. É grave, mas com a sua filha está tudo bem. Muito obrigada por você estar aqui, tá bom? E a gente vai conversar fora do ar, tá bom? A gente está do seu lado, o que mais importa, como mulher, como mãe, eu estou de sobado. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Daqui a pouco a gente fala mais pra você daqui. Obrigado por ter vindo, gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olha, quero rever as atuações do Hoje em Dia, faça 777.com. Tá bom? E aí E aí E aí